Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. 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 Por isso que eu tô falando um pouco mais, um tom mais baixo do normal, galera Mas o vídeo vai ser legal da mesma forma, bora lá Uns 7 ou uns 6 jogos sem marcar gol, pessoal Não sei se você vai querer contratar um centroavante que não marca gol, né, cara? Olha que lançamento Lançamento muito bom, olha que corte Vamos lá, bate pro gol Tá lá, galera Tô falando, tem que falar baixo, mano, tem que falar baixo Então, vamos lá 1x0 e vamos dar o Debb Tá lá, galera O Debb monstro pra mano Pra tirar uma fase, espantar uma fase de Manoel E já marcar aquele gol que tava precisando, mano Cerca de 7 jogos, cara Velho, tava muito mal, mano Mas agora sim, com esse gol, vai deslanchar o garoto, tenho certeza E se tem um olheiro do Corinthians Eu tenho certeza que ele não vai sair decepcionado daqui hoje Bora lá, cruzamento pra área Olha a batida pro gol Nossa, gostei desse estilo que ele bateu na bola Vamos lá, bola enfiada Já bate pro gol Pra fora Talvez eu devia ter tentado aquela jogada novamente Podia dar certo Pelo menos Mano, já é certeza que vamos vazar do Havaí Porque já temos proposta pra ir pro Fluminense Se não conseguimos nada melhor Vamos ir pro Fluminense E estar a gente no Havaí Ou seja, é certeza Havaí Provavelmente esse será o último jogo que nós jogaremos Pela equipe Fim de papo, galera Vencemos aqui a partida 1x0 em cima do Grêmio Manoelba jogou bem Sem dúvida foi o Man of the Match Buscou as jogadas Marcou o gol da vitória Não sei porque as outras equipes nos recusaram Porque, querendo ou não Nós somos um grande atacante Com um grande potencial pela frente Com um grande futuro Sem dúvida nenhuma E saímos com a nota 7 Só não foi melhor do que a nossa aparição Contra a vitória Mas vou se dizer que foi o meu segundo melhor jogo na carreira Então, cara Fomos bem pra caramba Estamos com o over 75 Aumentamos mais um de over nessa partida Mano 17 anos O over 75 O cara é um grande atacante pro futuro, né, galera 22 jogos disputados 6 gols Essa é a nossa média, né Que anda mais ou menos Beleza O jogo contra o Bahia agora, pessoal Vamos ver se nós estamos sendo titulares Como é que é As negociações com o Corinthians foram muito bem Outras finais podem ser concluídas quando você se decidir Caramba, pessoal O Corinthians quer sinos contra... Nossa, velho Depois dessa aparição contra o Grêmio Não tinha como ser outra resposta, né, velho Mano Vamos aqui fechar com o Corinthians Não sei se eu já fechar com o Corinthians Eu já vou hoje Mas acho que se eu fechar com o Corinthians Eu vou fazer essa última partida pelo Havaí E depois eu vamos pra São Jorge, né, galera Então vamos lá, mano Vamos fechar com o Corinthians O Corinthians é um grande time Líder atualmente no Campeonato Brasileiro E, velho Vamos receber 4 mil contratos de 2 anos Muito bem pra nós, pessoal Então vamos aqui aceitar o contrato com o Corinthians E, velho Somos o novo jogador do Corinthians, mano Vamos fazer nossa última partida pelo Bahia Partida de despedida E depois partimos para São Paulo Beleza Realmente agora essa é a nossa última partida pela equipe do Havaí Curti muito jogar nessa equipe Mas realmente teve momentos que eu me estressei barbaridades, pessoal Vocês não fazem ideia Pra você ligado na Globo, muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite Um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir Vamos lá, galera Vai rolar a bola aqui pela nossa última partida Pela equipe do Havaí Não sei se aí o vídeo tá um pouco chato Porque eu tenho que falar abaixo, né, velho Mas eu acho que não tá interferindo muito nisso Deixa aqui nos comentários Olha a bola lá na frente Chegou sim Cruzamento E sai o gol Gol da equipe do Bahia, pessoal Alione Uns 15 minutos Marca no... Mano, vamos lá Protege, Manoelba Não, 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 não perde Já toca, já toca pra não perder a bola Isso Mando na área Faz o gol O goleiro Mano, o goleiro foi incrível Mas o atacante também foi mal pra caramba, cara Olha lá a bola pra área Mesma jogada Será que vai tomar o gol o goleiro? Essa eu vi, hein, goleiro Manda na área Vamos lá Dica Muito fraco Ficou muito fácil pro Dejair E agora tá na hora de partir, né, cara Espero que a gente continue se mantendo, né, velho Mesmo sem... Não sei dizer o jogador que foi o craque da equipe Ou não Minha nota foi 6 na média do resto do time Bom, eu ainda nem vi o Corinthians tá em décimo sexto colocado, galera Vamos sair do sétimo pra ir pro décimo sexto Mas tenho certeza que eles vão ajudar sim o Corinthians a sair dessa situação O Flamengo está pior, tá em décimo nono, né, cara Over 75 ainda 23 jogos, 6 gols, 3 assistências Mano, mesmo com a falta de gol, eu estou satisfeito com o futebol que eu tô apresentando Eu tô jogando bem Média 6.2 é uma média boa pro pass, pessoal Já estamos no Corinthians, pessoal Vamos ver se mostra alguma animação Nós temos apresentado O futuro está pior, é uma média boa pro que eu tô apresentando E aí, galera Mano, o Elba é o novo reforço do Corinthians, cara Que show de bola, mano Já quero pedir a minha camisa aí, quero ver Bom, galera, estamos com a número... Meu Deus, estamos com a número 9 Já chegamos com a número 9 no Corinthians Que show de bola, o Jô tá com a 7 Acho que o Jô na vida real é o 9 Eu não sei qual é a camisa do Jô Já chegamos com uma estrela, né, galera Pô, já começamos como titular logo no clássico contra o São Paulo E será nesse episódio, mano Vamos nessa Olha, onde nós estamos, eu não estou de centroavante Eu estou de... Estou de meia-direita, pessoal Meia-direita eu até rendo mais do que centroavante Mas... Vamos lá, pessoal, vamos lá Minha função desse time agora não vai ser marcar gol Vai ser armar as jogadas Fazer cruzamentos pra áreas E... Puxar contra-ataques pra equipe E é isso É minha função no Corinthians Mano, o Romero tá bom pra cacete, velho Ele evoluiu muito O ver 76 Eu me lembro que quando... No jogo normal ele tá com o ver 69, cara E eu acredito que... Olha, tem um dramé aqui Então por que o dramé tá no time e o Romero tá no banco? Primeira vez que eu vou enfrentar um clássico pra valer E aqui no Havaí, o rival do Havaí está na segunda divisão Mano, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians Já chegamos como titular Nossa, primeira partida Tem pressão maior do que isso, pessoal Toca aqui Olha que lance, que lance Já tava com isso na mente Vai lá, Jô Vai lá, Jô Vai lá, Jô Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá de cabeça pra fora Quase, quase pinta a minha primeira assistência aqui, pessoal Vamos pedir Manda aqui, manda em mim Manda em mim Sobe de cabeça, de cabeça pra área Eu acho que ela desviou, mano Olha, cara, ela ia pro gol, mano Desviou no Diego Lugano Olha, batida pro gol Cara, o Renan Ribeiro pegou essa bola A bola veio Caramba, Renan Ribeiro, mano Cara, eu queria tá gritando Mas eu não posso Porque o jogo tá muito, muito emocionante, velho Olha, olha Chega alguém, chega alguém, chega alguém Isso, isso, certinho, mano Certinho, Jadson Vamos nessa Toca aqui, toca aqui Bate pro gol Renan Ribeiro ainda, cara Renan Ribeiro tá evitando o nosso primeiro gol Com a camisa do Corinthians Vamos tentar aqui novamente Vamos vir pra essa área que tá mais vazia E fica mais fácil pra nós cabecearmos De cabeça De cabeça Jato pra fora Mano, tô jogando muito com a camisa do Corinthians, velho Bora Vamos pra cima do Rodrigo Caio Cadê, cadê, cadê Sobe lá na área De cabeça Cara Mano, o gol tá demorando pra sair Bora Toque de bola Olha, chute pro gol na trave Chega pegando o rebote Manoelba Tá lá, galera 1x0 para o Corinthians Gol de Manoelba No rebote Mano, tá ouvindo, tá ouvindo Depp novamente, velho Depp novamente E vamos que vamos, velho Dois gols de Manoelba No mesmo episódio Já estreando Mostrando pra que veio O São Paulo não me recusou Agora tá aí, velho Toma o arrependimento na cara Eu mesmo indo lá E decidi no clássico, galera Estamos jogando muito Tá aí a 9 Camisa de artilheiro, cara Já comecei marcando o meu golzinho aqui, velho Foi meio que na sorte Foi Eu estava no lugar certo Na hora certa E meti pro fundo da rede, pessoal Olha o cabeceio No travessão, pessoal Tira daí Tira daí, velho Tira, velho Vocês viram que lance Que lance no último minuto, velho Se eu tomasse o gol agora Ia ser complicado, velho Ia ser complicado Mas ainda bem, seguramos Isso Roubei do Rodrigo Caio Já toca atrás Pediu, recebe E cruza pra área De cabeça Pra fora Não sei Não deu pra ver se o goleiro pegou Mas parece que ele defendeu, galera Vamos Vamos Isso Corta Pra área Jô de cabeça Tá lá, velho Já veio comemorar com o Manoelba Mano Melhor Sei lá, velho Melhor dupla de ataque do Brasil Será, pessoal? Jô de Manoelba pra Jô, galera De Manoelba pra Jô E direto pro gol 2x0 aqui No grande clássico No grande majestuoso São Paulo e Corinthians, pessoal Vamos que vamos, mano Velho, estamos vencendo aqui O nosso primeiro clássico Manoelba está sendo fundamental Man of the match Sem dúvida nenhuma Lá na área Tô passando aqui De esquerda mesmo Agora não deu Eu não sou canhoto Sabia que essas finalições Ia sair grotesca E o juiz assinala Fio de papo Corinthians Leva o majestuoso hoje 2x0 em cima de São Paulo Infelizmente, né, galera Não deu pra mais marcar Os mais gols, quem sabe E eu ainda tô em busca Do meu primeiro head-trick na carreira Eu não fiz nenhum head-trick Ainda, quem não sabe E aí, ó Vai comemorar junto com a torcida Vencer um grande clássico E atuando bem, né, velho Com sua nova contratação Manoelba Mano, brilhando muito E o melhor de jogo Foi Manoelba Com a nota 7, pessoal Também não era pra menos Uma assistência e um gol O cara realmente Mano, o garoto Virilhou hoje No clássico de hoje E vamos subindo na tabela, né Exatamente Vamos para o 14º colocado E o Havaí desceu um pouco Eu espero que eu Junto com o 40º Conseguimos, quem sabe A vaga na Libreta 2, velho Ainda é possível Apesar do campeonato Estar na metade, mais ou menos E... Mano, restam uns 15 jogos Mais ou menos E tempo suficiente Pra ganharmos muitos pontos Somos cobrados 76 Aumentamos muito Salário de 4 milhões por ano Já nos valorizamos demais Mano, e a nossa média De nota agora A pontuação média É 7, pessoal Velho Show de bola Mas eu vou aproveitar esse final Pra encerrar o vídeo Não esqueça de deixar aquele seu like 500 likes Eu já trago outro episódio Provavelmente segunda, terça-feira, beleza? Bom, 500 likes eu trago outro Então deixa o seu like Vamos ver como é que vai ser Nossa cidade de torre aqui no Corinthians Também não esqueça de se inscrever no canal Pra não ver os próximos vídeos Inclusive o nosso modo carreira Na antiga direção que tá bem top Eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou! E... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho